Deixa eu trocar o anel, o que é que eu não troquei até agora? Hum, vai mesmo. Vou colocar o anel de Knowledge aqui pra poder colocar. Caralho, o tanto de Samuelsine. É, e a gente tá OP mesmo, anyways. Porque o desafio mesmo vai vir no New Game Mais. Aí vai ficar legal. Tem um cara aqui querendo... É isso aí, isso aí, seu esquerdo, seu esquerdo. Aí, bota pra dentro, pode bater. Tá bom, tá forte. Aí, isso aqui, bota. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Caralho, eu odeio essa Twin Blade, filha da puta, velho. Twin Blade, filha da puta. Que dó. Tem mais, velho. Tem mais. Olha, esses caras dropam Titanite Slab, velho. Foda. Acabou. Tem mais, vai tomar nas costas. Fica dando mole, deixa eu pegar o item aqui. Pô, eu de graça. Tem que limpar Titanite. Sunlight Spear, tá na mão. Deixa eu colocar aqui os bagulho aqui. Ele vai dar agro em você, aí eu vou... Meter ele, Sunlight Spear, nas costas. Vai fugindo, vai fugindo, vai fugindo, vai fugindo. Ah, caralho, bateu no escudo. Filha da puta. Caralho, velho. É muito ofensa a espada dele, velho. Vem. Caralho. Caralho, esse escudo dele. Esse barulho é muito alto, velho. É mesmo. Está batendo na forra do escudo. Errei. Estou perdendo minhas magias. Vem cá. Caralho, esse escudo desgraçado. Vem. Oh, shit. Oh, shit. Morri. Caralho, velho. Eu rolei na parede. Nossa. Eu rolei na pilastra, velho. Fucking hell. Merda. Sunlight, Soul Spear. Eu só faço um trabalho incompetente agora. Vou aproveitar do agro inicial que ele vai dar você. Não reflete não, filha da puta. Não reflete não. Não reflete não, filho da puta. Caralho, ele me acertou ainda, viado, velho. Oi. Ah, merda. Começou a puta aí do escudo. Você dá o cast, ele já pôs o escudo na frente. Não dá tempo. Olha lá. Desgraçado. Oh, my God. Oh, my God. Oh, caralho. Filha da puta. Sai. Olha pra mim, porra. Apelou agora, hein. Morreu. Ih, vai morrer. Vai morrer. Ainda esperei ele pra ver se ele demorava pra dar o negócio, mas whatever, né? Demora pra caralho pra invocar. Eu tirei o, eu tirei o bold aqui. Vai, vai eu esse aqui mesmo. Mina, seus cabelos é da hora. Seu corpão violão. Meu docinho de coco. Tá me deixando louco. Só os copyright nessa porra. Quase que eu caio lá embaixo. Caralho, velho. Pô, às vezes eu caí aqui, velho. Daqui de cima e sobrevivi. Eu tava porra, velho. Então. O anel do gato. Imagina, o anel do gato e aquele, o do Jester. O, o leggings do Jester. Vejo. Ah, eu, 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 eu vejo os gols lá. Filha da puta, velho. Não consegui atacar ele. Vou ver outro cara aí correndo ali agora. Pega o bagulho aí. O item primeiro. Eu vou matar com um homem. Filha da puta, filha da puta. Caralho, eu tô no item errado. Magia de raio na água é muito bom. Vou lá pegar o item ali. Pega o item lá que eu vou matando aqui. É bom. É bom demais. Você no seu outro playtour, você veio nesse lugar e pegou a alma lá do, do King Vendrick? Ainda não. Não, me dei mais, né? Ainda não. Eu vou ali, você deve estar com a mulher aqui. Quebrei o baú aqui. O vaso. Porque o New Game Mais nessa parte é o inferno, velho. Você não tem noção. Aparece os phantom de trás das paredes. É uma desgraça. Se aqui no New Game é um inferno, imagina no New Game Mais. Aparece phantom do nada. É um zucur do mundo. É um saco. Eu sempre invoco os outros lá. NPC, outros players. Porque é uma aposta de passar isso aqui. E aí, aqui é uma hora de... Ah não, se bem que esses aí são melee. Vou deixar que é um raio só. Boa. Aí é bom. Aí é bom. Aí é bom. Tá vindo outro, mas pode... Acabou. Acabou. Oh, caralho. Acabou o meu bagulho aqui. Cadê você? Eu tô tomando dano. Não consigo. Levanta aí. Aí. Eu acho massa esse set que eles usam. Acho maneiro também. Já usei... Combinei ele com o Elmo lá. Com a China do mundo. E mais bicho aqui, ó. Mas foda-se. É, eu tô sem magia de... Tô sem Great Soul Arrow. Não vai ficar matando bicho à toa, não. Pega o... Pega o bagulho aqui. O quê? Tem item aqui? Tem. Nem item. Cuidado. Você caiu lá embaixo, essa porra. Eu nem reparei nessa merda, não. Dragon Charm. Grandes merda. Vixe, aqui é bom foguinho. Eu não tenho Dexterity, não vai porra nenhuma. Calma aí, vamos. Calma aí, calma aí. Que monte de bicho é esse aqui? Eu nunca vi esse lugar aqui, não. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Na moral, eu nunca vi esse lugar. Pera aí, deixa eu usar... Caralho, esse spell é uma merda, velho. Caralho, sério mesmo. Passei, joguei esse jogo tanto. Nesse lugar eu nunca vi. Que bosta. Passei reto. Do jeito que tá aqui, dá meio que pra passar reto mesmo, se você não tiver prestando atenção. Aqui, ó. Caralho, não. Não prestei nenhuma, passei reto mesmo. Nunca vi isso, velho. Traverse the white light. Eu fico esperando o Fetal, tá ligado? Caralho, você fala de inferno, velho. Ah, velho. Me ajuda só a matar esse aqui da... Ai, cacete. O meu raio não prega se estiver disposto. Só pega no cara se estiver disposto. Caralho. O cara já tá atacando. Vou fazer a sua parte agora? Vou terminar fazer tudo. Até a próxima. Até o mestre ou até a próxima bonfire? Vou fazer até o mestre. Até o mestre. Beleza. Vai ser logo, hein. Fica chato. Vamos matar os cara aqui e depois vamos voltar pra pegar o bagulho ali que eu não sei o que que é. O escudinho de magia aqui é bom, hein. Macy 6 at risk. Merda. Você tem negócio pra explorar? Pera aí, deixa eu ficar atrás na pilastra aqui. O que que você quer voltar pra pegar? Ah, Repair Powder. Você tem? Eu acho que eu tenho aqui, Sobrando. Eu tenho. Tem um, eu quero saber se é essa dos Flask e Shard, essa parada. É onde? É lá embaixo? Vamos lá agora. Bora lá. Eu geralmente faço esse caminho. Eu faço esse caminho aqui. Você faz esse caminho aqui. Eu volto lá no bonfire também pra fazer o... Onde? Aqui. Eu não tô ligado, não? Eu vou por aqui, ó. Não tô ligado, não. Eu não vou por aí, não. Por causa das pilastras. Ah. Eu não tô vendo nada, não. Dá pra você pôr uma... Com uma tocha aí. Eu preciso do escudo. Aí, ó. Olha o chão, como é que tá a filha da p***. Aí, lá. Olha o bicho, olha o bicho, olha o bicho, olha o bicho. Cuidado, cuidado. Acerta, porra. Tira nada. Se não pegar de frente, não tira nada. Não, filha da p***. Eu não tô com o saco. Naquele gigante ali, eu vou usar um... Vou usar a minha sunlight. Cade, que ciga da p***. Cai lá embaixo, cai. Caralho, morre, véi. Porra. Pera aí. Pera aí que eu rolei. Quase que você vai pra merda. Pera aí que eu rolei. Acabou aqui as paradas. Filha da p***. Tem outra aqui, ó. Que merda. Não pega, véi. Se não tiver de frente, o bicho não morre. É um saco. Caralho, véi. Usa a p*** do... Não vai dar pra mim usar a magia, não, tá? Que eu tô usando. Tranquilo, não. Aqui... Não, tô tranquilo aqui. Deixa eu ver se tem outro ali. Deixa eu pegar o item aqui logo, senão eu vou esquecer de pegar depois. Pega aí. Pronto. Eu dou agro aqui no gigante. Beleza. Eu vou colocar a magia pronta já pra matar ele. É só o at-sp. O outro filha da p*** tá vindo também. Ah, que merda. Cuidado, véi. Oh my God. Oh my God. Double rainbow. Caralho. Gastei p***. Oh, vamos lá pegar o p*** agora. Ai, véi. Cada parada que a gente usa aqui pra matar um inimigo. Eu tenho que usar uma... Opa, pra cá. Deixa eu na sua frente pra me bloquear a magia até eu conseguir matar o bicho. Peraí que... Ah, caralho. Ah, tá o filha da p*** ali. Fica esse p*** aqui levantado. Esse lugar aqui é uma bosta de passar. O negócio veio e tá laguado pra mim, véi. Que merda. Peraí que eu vou tirar. Filha da p***. Morre. Morre aí, viado. Toma. Pega aí, vê o que que é essa p***. É um... É um... É um... É um... É um... Charge, eu tenho dois a mais, cara. Que p*** é essa? É isso que eu tô querendo saber, véi. Não era só doze? É, open. Aí. Tem que ficar sobrando um. Sunlight Blade. Sunlight Blade. Opa. Opa. Sunlight Blade. Peraí, é só se não é... Eu nem lembro. Sunlight Blade é faith. Sunlight Blade.